Um dos mais inovadores e importantes combos de rock, blues, folk no Japão Happy End, é um quarteto de curta duração, substancialmente ativo por alguns anos, por volta de 1970 e lançou duas pedras angulares do rock, Happy End, Akai Ujemen, 1970, e Kazemashi Homan, 1971, no mundo do rock japonês. Eles dizem que por si só as bandas de rock americanas Buffalo Springfield e Moby Grapp teriam exercido muita influência sobre eles. Mas sua paisagem sonora cheia de experiência folclórica japonesa construída, por exemplo, por The Folk e Cruzaders, e uma visão poética japonesa misteriosa e introspectiva, foram veladas em uma visão única e original. Ambiente. Sua segunda criação completa, Kazemashi Homan, soa tão introspectiva e bluesera quanto seu álbum homônimo anterior, mas por outro lado. Uma intenção mais criativa e enérgica em torno deles pode ser ouvida por toda parte. Tipo de característica, eles usavam músicas e sons tradicionais japoneses aqui e ali de maneira fantástica, ou geralmente lançavam bizarros melódicos, rítmicos que não podemos imaginar nem esperar. Um jogo de palavras engraçado e travesso, a tabela de sílabas japonesa é aplicada para as letras, assim como é. Ou o break shot etnicamente percussivo da quarta faixa, Aikara Kushi, é um bom exemplo. De qualquer forma, o Partes do Meio e do Final de Aikara Kushi é de rock legal mesmo, ao invés do começo. Trinta segundos de repetição, Aikara Beautiful dispara agentes psicotrópicos sob o céu nublado, mais bonito. Mas lembre-se, sua verdadeira marca registrada pode ser tocada em Ashita Tenkini Naari. Espero que seja ensolarado amanhã. Com seu refrão de falsete ou a primeira faixa da Kishimetai, o Anahoujiu, totalmente inundada com os quatro instrumentais intensivos técnicas sincronizadas completamente. Sorairo no creion. Creion de cor azul celeste, é outro prazer temperado com textura tipo yodel. Suponhamos que devamos chamar tal excentricidade de progressiva. E uma de suas obras-primas, Kaze Watsumete, já regravada repetidas vezes por muitos artistas no Japão. Soa bastante frágil quanto à combinação de linhas melódicas, suaves e letras introspectivas e simultaneamente perfeitamente cristalizadas de maneira sensível. Esta esplêndida joia deles pode ser tudo para mim, eu acho. Eles sempre dizem que, através de Kazemashi Roman, eles teriam completado tudo o que queriam fazer naqueles dias. E esta é a razão pela qual eles quase foram dissolvidos após o lançamento do álbum. Olhe para a foto da capa onde todo gênio olha em seu futuro obviamente diferente dos outros. Independentemente de sua curta atividade, japanese rock innovation em que eles tomaram a iniciativa, deve ser mencionado em todo o mundo eternamente. E, em conclusão, suas duas estrelas monumentais nunca esqueceremos para sempre.